Música Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Exame de consciência. Música Confessemos os nossos pecados. Amém. 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 Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Oremos Depois de celebrarmos neste dia a ressurreição do vosso Filho Nós vos pedimos humildemente, Senhor Que descansemos seguros em vossa paz E despertemos alegres para cantar vosso louvor Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa, amém Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida doçura e esperança, nossa salve A vós bradamos degredados, filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei E depois destes esterro Mostrai-nos, Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Ó POR M wereld生ic singular Ó POR M� Ó POR M BÁ